Aquele emoji de choro, é o vídeo da policial militar Marley Aparecida Pavamelo. Nesse dia aqui, ela que é conhecida como a vovó PM, ela estava completando 30 anos de serviço. A previsão é que ela se aposente, ela é policial militar lá no rádio, chamou a viatura dela, eles recebem os comunicados da central por ali, e quem estava no rádio era a filha dela. A filha dela conseguiu, junto ao comando da polícia militar, que ela pudesse prestar essa homenagem para a mãe pelo rádio. Se prepara, porque você vai se emocionar. Rui, desde o início desse vídeo, por favor, meio-dia 36. 26222, está no QP da base do Pelotão de Avariona? QP. Mas não quer estar comigo na base do Pelotão, mas me diz na rede de rádio, sabe, o seu sentimento de estar deixando o seu último serviço? E está mutando pela sua última vez do rádio, mãe? Oi? Não vou conseguir falar, filha. Você não tem ideia a felicidade que eu estou, que está nem caindo a ficha, que é o meu último dia de serviço, e que todo esse tempo eu tenho você aqui comigo, e você que também faz parte da minha vida e da vida desse Pelotão também, que tem esse pequenininho, você está aqui. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado 30 anos na Polícia Militar e ter feito a minha segunda família aqui. Mas você é meu orgulho, é minha vida. Você e o Zeca, minha família toda, vocês são a minha tábua de salvação. Eu não conhecia mais do Pelotão. Então vem aqui para o Pelotão? Estou a caminho. Mãe, eu falei, mas quem é que eu veio para cá? Eu não acredito que ele deixava falar no rádio. Está vendo que eu estava te enrolando, avó? Não sei, eu queria ir lá. Participa comigo. Pode mandar um emoji de coraçãozinho, pode mandar aplausos, pode mandar aquele de chorinho. É ou não é demais, gente? De repente ela ouve a voz da filha falando no rádio, onde durante 30 anos ela recebeu as ocorrências policiais. O chamado para um tiroteio, o chamado para um assalto, para o salvamento de alguém. É ou não é emocionante? Põe desde o início de novo, o momento que ela descobre que é a filha que está do outro lado do rádio. Passado o susto, já não... Não, eu não consigo. Está aberto. Oi? 26228, está no QP da base do Pelotão de Avariona? QP. Mas não quer estar comigo na base do Pelotão? Mas me diz na rede de rádio, sabe os seus sentimentos de estar deixando o seu último serviço? E está mutando pelas colas que estão dentro do rádio, mãe? Oi? Não vou conseguir falar, filha. Você não tem ideia a felicidade que eu estou, que está nem caindo a ficha, que é o meu último dia de serviço. E que todo esse tempo eu tenho você aqui comigo. E você que também faz parte da minha vida e da vida desse Pelotão também, que tem esse pequenininho. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado 30 anos na Polícia Militar e ter feito a minha segunda família aqui. Mas você é meu orgulho, é minha vida. Você e o Zeca, minha família toda, vocês são a minha tábua de salvação. Eu não conhecia mais do Pelotão. A nossa equipe está preparando uma reportagem, tá? Com ela, com a filha. E a gente vai te trazer no Balanço Geral amanhã para mostrar um pouco mais da vida. Imagina, 30 anos como policial. E de repente, no dia em que ela está completando essas três décadas como agente de segurança, a filha fala no rádio, gente. Foi um momento de muita emoção, tá? Está viralizando nas redes sociais. Eu quis te mostrar esse vídeo, mas a equipe da Record TV lá no interior de São Paulo já vai conversar hoje com essa família. E amanhã eu vou trazer essa reportagem para você aqui.